O meu boneco de lata caiu com a cabeça no chão Levou mais de uma hora pra fazer a arrumação Desamassar aqui pra ficar bom O meu boneco de lata caiu com o nariz no chão Levou mais de duas horas pra fazer a arrumação Desamassar aqui, desamassar aqui pra ficar bom O meu boneco de lata caiu com o queixo no chão Levou mais de três horas pra fazer a arrumação Desamassar aqui, desamassar aqui, desamassar aqui pra ficar bom O meu boneco de lata caiu com a barriga no chão Levou mais de quatro horas pra fazer a arrumação Desamassar aqui, desamassar aqui, desamassar aqui pra ficar bom O meu boneco de lata caiu com o braço no chão Levou mais de cinco horas pra fazer a arrumação Desamassar aqui, desamassar aqui, desamassar aqui Desamassar aqui, desamassar aqui, desamassar aqui pra ficar bom Viva! Meu bonequinho agora está muito legal Viva! 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 Obrigado.